Os intermediários pegavam o dinheiro dos fazendeiros aqui em Goiás, as vítimas são de Goiás, dois fazendeiros do interior, e não repassavam o dinheiro para o verdadeiro dono do gado. 650 cabeças de gado estavam sendo negociadas. Os intermediários ficaram com o dinheiro e os compradores ficaram sem o gado, e o dono do gado sem o dinheiro. É isso mesmo, o delegado Leonardo Dias, da Delegacia de Investigações Criminais. Os criminosos se passavam por corretores de gado e, às vezes, pelos reais vendedores, e fizeram com que o comprador, nesse caso, efetuasse transações no valor de um milhão e meio de reais, que foi o prejuízo dele. Fraude eletrônica porque eles faziam esses negócios através de WhatsApp, aplicativos de mensagem. Exatamente, esses criminosos se valem também da dificuldade de acesso à internet nos interiores, principalmente em áreas rurais, e atacam, dessa forma, esse importante setor da economia aqui do Centro-Oeste, que é o agropecuário. Então, com base nisso, explorando esse déficit de internet no local, eles conseguem facilitar o cometimento desses crimes. Vocês estiveram na terça-feira, nas residências dos investigados, encontraram uma grande quantidade de dinheiro vivo ali, dinheiro em espécie. Exatamente, foram 57 mandados de prisão expedidos, 61 mandados de busca e apreensão, mais de 830 contas correntes bloqueadas, e na residência de um desses presos, foram encontrados 106 mil reais em valor dentro de um cofre, além de diversos cartões, armas de fogo também. Foram 57 presos, é isso? A maioria já tinha passagem criminal. Por volta de 30 deles já tinham passagens criminais, inclusive um deles com mandado de prisão aberto já há algum tempo, mandado de prisão por roubo e tráfico, e acabou migrando para essa atividade criminosa do estelionato, mas a Polícia Civil de Goiás foi até lá e conseguiu dar cumprimento a esses mandados.